Boa noite galerinha do Facebook e do Youtube Nós que fazemos parte do canal Peraí Véi Estamos aqui para agradecer aos mais de 3 mil inscritos E é 3 mil já É homem, você não está acompanhando não? Não apalha essa bosta não E estamos agradecendo aqui pelos mais de 3 mil inscritos aí Você tem valor na sua cara, não do pessoal, uma moça Passar e você tirar esse cabimento todo É amigo, eu só falei do doce Você não tem noção, não do cara Você está, você está louco Você quer fazer na sua cara Você quer fazer na sua cara Você é doida, minha irmã, você não me conhece Você é doida E por que você passa e tira o cabimento com a pessoa? Eu já lhe disse que eu não falei do doce Não, não, você me chamou de gostosa Você me chamou de gostosa Eu falei do doce Eu falei de quem? Do docinho aí Você chamou de gostosa Eu falei de quem? Fala do docinho aí Eu já lhe pedi desculpa, amiga Não, não existe Não existe Eu vou tomar providência Pois está bom Eu dou na sua cara Você não é nem doida 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 Você é doida Você é doida Você não vai chamar o que você quiser Você vai pagar Estou bem maceio